Hoje o cenário da computação móvel corporativa está mudando, conforme a força de trabalho acelera, indo além de seu início disruptivo para se tornar um movimento revolucionário completo. 61% dos funcionários dizem que trabalham fora do escritório ao menos parte do tempo. 8 entre 10 dispositivos de mão no mundo agora usam Android, e o número de dispositivos gerenciados nas empresas cresceu 72% entre 2014 e 2015. Esta é a manifestação moderna do poder para o povo, e em sua grande maioria eles rodam Android. Apenas no mercado de smartphones, o Android domina com uma participação de 82,8% no segundo trimestre de 2015. Um sistema operacional que agora é familiar a bilhões de usuários, envolvendo tudo, de Chromebooks a relógios, televisores e até mesmo carros. Não é uma surpresa que as pessoas agora usem o sistema operacional que confiam e conhecem também no trabalho, por causa da sua flexibilidade, sua segurança, custo-benefício e o futuro da plataforma. A Zebra adotou o Android para a revolução da mobilidade e da força de trabalho. Nós entendemos que as empresas estão prontas para o Android. Soluções Mobility DNA da Zebra são um conjunto de ferramentas poderosas e adaptáveis que aprimoram e aceleram processos de trabalho, qualquer que seja o setor, qualquer que seja a tarefa. Dispositivos Zebra com Android oferecem eficiência, produtividade e segurança. Qualquer que seja seu setor, seu cargo, prepare-se para participar da revolução. A revolução em transporte e logística, com componentes como Silmoscan, para capturar códigos de barras, fotos e um formulário completo com escaneamento. A revolução no varejo, com componentes como teclado empresarial, possibilitando uma entrada de dados rápida, precisa e automatizada. A revolução na manufatura, com componentes como Workforce Connect, que adiciona recursos poderosos de voz e mensagem para computadores móveis da Zebra. A revolução no armazenamento, com componentes com terminais touchscreen, modernizando telas de interfaces antigas, tornando-as intuitivas. E a revolução nos serviços de saúde, com componentes como Swipe Assist, para capturar dados com precisão em uma única operação. A revolução da força de trabalho móvel avança. É hora de você avançar. É hora de participar da revolução da mobilidade da força de trabalho.